Nas últimas semanas com o avanço da pandemia, especialmente aqui na nossa região e no Rio Grande do Sul, nos estados da região sul, o debate tem se estabelecido que é, logicamente, o aumento da ocupação dos leitos nas unidades de terapia intensiva. E, logicamente, que este debate nos remete a dois princípios organizacionais do SUS, quais sejam a hierarquização e a regionalização. Por hierarquização, entendemos, logicamente, um crescimento ou um crescente em termos de necessidades e que as localidades vão, naturalmente, crescendo em termos de exigências ou as doenças em termos de exigências. E, logicamente, que nem todos os municípios conseguem oferecer equipamentos e tratamentos para determinadas enfermidades mais graves, como é o caso agora que nós temos presenciado quando avança a COVID e necessitam de respiradores, de outros equipamentos, inclusive de pessoal mais equipado para isso. A outra questão é a regionalização. O que nós temos, depois da municipalização, foi o passo seguinte, que vem sendo construído, é uma questão muito complicada, e que os grandes centros ou os municípios que oferecem referência, isso não se dá por acaso. Há muito investimento em termos do que se coloca como capacidade instalada, ou seja, número de leitos, profissionais à disposição, equipamentos, enfim, é feito todo um processo e de investimento muito pesado, investimento público, geralmente, recursos do SUS. Então, esses hospitais que ficam como referência para receber os municípios, eles têm, logicamente, que atender toda uma região, porque recebem para isso. Até se pode dizer, em algumas situações, que não é o suficiente. Mas o que nós temos visto ultimamente em relação à pandemia, eles são recursos expressivos, considerando a realidade brasileira e a própria realidade de financiamento do SUS. Por isso que não se sustenta muitas posições que a gente ouve, seja de gestores, seja de administradores, seja inclusive de prefeitos, alegando que estão em alguma situação, na relação com as bandeiras, por exemplo, desagradável ou passando para outras etapas, por conta de municípios ou de pacientes oriundos de outros municípios que não o município cede. Por que que não procede? Porque isso foi buscado, foi oferecido, e foi feito todo um trabalho, inclusive no sentido de se colocar à disposição para isso, com grandes comemorações e com dividendos políticos e administrativos. Por isso que nós estamos no sistema, que ele é integral, ele é universal, e por isso que neste momento, como bem disse o nosso secretário municipal da saúde, Roger, de que nós temos que entender o processo do SUS e acharmos, logicamente, enquanto região, enquanto Estado, meios de prevenção. Mas aqueles pacientes de todos os outros municípios da região que necessitarem do atendimento aqui, eles devem ser bem acolhidos e receberem um tratamento, como já tem sido tradicional, de muita qualidade na nossa região.